Esse é o DJ Lemon Original, tá ligado? Essa vai especialmente para as morenas e para as louras Pega o brinquedo na mão, bate na cara e coloca na boca Pega o brinquedo na mão, bate na cara e coloca na boca As bandida quebrou tá no baile da 17 Pega o cabelo da puta, me morra, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me morra, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me morra, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me morra, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me morra, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me morra, me chupa fazendo boquete DJ Lemon Original, ele é o bravo Pega o cabelo da puta, me morra, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me morra, me chupa fazendo boquete Pega o brinquedo na mão, bate na cara e coloca na boca Pega o brinquedo na mão, bate na cara e coloca na boca Pega o brinquedo na mão, bate na cara e coloca na boca As bandida quebrou tá no baile da 17 Pega o cabelo da puta, me morra, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me morra, me chupa fazendo boquete DJ ele é o original, ele é o bravo Pega o cabelo da puta, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me chupa fazendo boquete Pega o cabelo da puta, me chupa fazendo boquete Obrigado.